Jô Ibiras CDs, o moral de Virataia, Bahia Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor Que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar esta dor de dentro do meu coração Jô Ibiras CDs, o moral de Virataia, Bahia Estúdio 100% Laser Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Que eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Que eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Que eu sinto falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar esta dor de dentro do meu coração Música João Ibiras e CDs, o Moral de Virataia, Bahia Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre ainda atrás de outra emoção Não sabendo tudo isso é ilusão E sempre nossa voz chegando ao fim Esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Liguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter por você Queria tudo pra nós dois Eu não pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz João Ibiras e CDs, o Moral de Virataia, Bahia Já tentei tirar você dentro de mim Já tentei tirar você da minha vida Enfrentei o mundo por você Mas você só queria me perder Sempre ainda atrás de outra emoção Não sabendo tudo isso é ilusão E sempre nosso amor chegando ao fim Esquecendo tudo até de mim Esquecendo tudo até de mim Não aguento mais viver assim Já fiz de tudo por você Liguei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter por você Queria tudo pra nós dois Eu não pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Já fiz de tudo por você Fiquei com o mundo só pra te fazer feliz Eu que pensei em me refazer Mas meu coração só queria ter por você Queria tudo pra nós dois Eu não pensei que fosse assim Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Me enganei, me machuquei Vou correr atrás de ser feliz Eu não pensei em me refazer Eu não pensei em me refazer Eu não pensei em me refazer Uma frase escrita num litro de vinho Que tomei na hora em que me vi sozinho Pra fugir da dor amarga que invadia Sem licença o meu peito Revirei os meus guardados e senti Me refazer Que você já não estava mais em mim Que a solidão agora era estrada Que eu tinha que seguir Meio tonto eu não pude me conter Subi na mesa e gritei você Parecia que o mundo aquela hora Era obrigada a me ouvir As pessoas me olhavam com espanto Veja como aquele cara está tonto Que eu sei que jamais alguém entenderia A minha dor Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Com cálice frio eu bebi sozinho Os goles descia em forma de espinho O primeiro vinho que a gente bebeu Com os lábios molhados a frase ela leu E hoje eu leio esta frase sozinho E com quem será que ela toma outro vinho Meio tonto eu não pude me conter Subi na mesa e gritei você Parecia que o mundo aquela hora Era obrigada a me ouvir As pessoas me olhavam com espanto Veja como aquele cara está tonto Que eu sei que jamais alguém entenderia A minha dor Pra eles a frase não dizia nada O vinho era o beijo da mulher amada Com cálice frio eu bebi sozinho Os goles descia em forma de espinho O primeiro vinho que a gente bebeu Com os lábios molhados a frase ela leu E hoje eu leio esta frase sozinho E com quem será que ela toma outro vinho Joibira e CDs O Moral de Ibirapaya Bahia Fiquei junto com ela Em uma cama de capim O céu foi testemunha que ela se entregou pra mim A lua nos olhava, chegou mesmo a nos tocar Sentindo o cheio dela, só um Deus pra não pecar Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Os corpos tão ardentes, como fez cor de hortelã A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei piscado nela, como um peixe no mozol O tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade Enquanto da felicidade E eu sempre preciso João Ibira e CDs Estúdio 100% Laser Fiquei junto com ela Em uma cama de capim O céu foi testemunha que ela se entregou pra mim A lua nos olhava Chegou sempre a nos tocar Sentindo o cheio dela, só um Deus pra não pecar Meu corpo transpirava, de repente era amanhã Os corpos tão ardentes, como fez cor de hortelã A brisa que passava, se fazia de lençol Fiquei piscado nela, como um peixe no mozol Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso Meu sonho seria pra sempre a realidade Enquanto da felicidade E eu sempre preciso Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela O sol era uma janela, aberta pro paraíso O sonho seria pra sempre a realidade Enquanto da felicidade E eu sempre preciso E eu sempre preciso Sei que sou assim Transigente e complicado a ter demais Sei que sou assim Cabeça dura, tipo que não volta atrás Eu reconheço os meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Eu tenho que entender Pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo que você me faz Às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, uma cerveja, um papo em algum lugar Vai fazer eu te esquecer, deixar de amar É na distância É na distância que eu descubro o que eu preciso É na distância que eu descubro o que eu preciso Seu abraço é meu amigo Deixa eu sentir saudade de você De você, de você, de você Deixa eu sentir a falta que você, que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver, de te ver Um pouco de ciúmes nunca é Nunca é demais Sei que sou assim Intransigente e complicado até demais Sei que sou assim Cabeça dura, tipo que não volta atrás Eu reconheço os meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito sem te entender Pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Vai fazer eu te esquecer, deixar de amar É na distância que eu descubro o que eu preciso Seu abraço é meu amigo Deixa eu sentir saudade de você De você, de você Deixa eu sentir a falta que você, que você me faz Deixa eu sentir a falta que você, que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver, de te ver Um pouco de ciúmes nunca é Nunca é demais Nunca é demais Nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúmes Nunca é demais Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não esconda a telefona Não esconda a telefona, não puxa de mim De repente uma desculpa por seus pais Que vá na casa de uma amiga Coisa assim E eu já pensei em um programa pra gente sair Entre sorvete e outros Beijos na mão Vinha pro seu coração Já tem as entradas do armadilheiro E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai Em algum lugar Matar os desejos de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Liga que vá dormir E a sua amiga É natural E que seus pais não levam a mal Que eu quero é ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana Não esconda a telefona, não puxa de mim De repente uma desculpa por seus pais Que vá na casa de uma amiga Coisa assim E eu já pensei em um programa pra gente sair Entre sorvete e outros Beijos na mão Vinha pro seu coração Já tem as entradas do armadilheiro E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai Em algum lugar Matar os desejos de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Liga que vá dormir E a sua amiga É natural E que seus pais não levam a mal Eu quero é ter você pra mim Entre sorvete e outros Beijos na mão Vinha pro seu coração Já tem as entradas do armadilheiro E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai Em algum lugar Matar os desejos de se amar Felicidade outra vez Volta a sorrir Liga que vá dormir E a sua amiga É natural É natural E que seus pais não levam a mal Eu quero é ter você pra mim Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração Meu coração que se foi Sem dizer que voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos Muitos Dia e noite A sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração Que se foi Sem dizer que voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos Muitos Dia e noite A sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você Partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado Segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Que eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrego E me entrego Corpo e a arma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrego Corpo e a arma Pra você João Ibiras e Cedês O Moral de Virataia Bahia Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Ficar chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade A felicidade João Ibiras e Cedês O Moral de Virataia Bahia Se lembre que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Quero fazer Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Jô Ibiras e Cedês O Moral de Virataia Bahia Malena Se quer saber Do meu bem Quero ter você Perto de mim Os velhinhos Querem acabar Comigo Ninguém vai Tirar você De mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Eu estou Apaixonado Por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vale Me pertencer Amigos 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 Ciúmes De você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Jô Ibiras e Cedês Jô Ibiras e Cedês O Moral de Virataia Bahia Estúdio 100% Laser Malena Malena Se quer saber Do meu bem Quero ter você Perto de mim Os velhinhos Querem acabar Comigo Ninguém vai Tirar você De mim É papo Firme Eu te amo Te amo Te amo Eu estou Apaixonado Por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu É meu Tudo o que sonhei Nada vale Pertencer Amigos Amigos Ciúmes De você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Joibira e Cedês O Moral de Ibirataia Bahia Na minha vida Tudo está mudado Depois do dia Que eu amei você Tentei criar pra mim Um novo mundo E toda essa tristeza Esquecer Não sei porque Os outros não me entendem E acham que é errado O nosso amor Será porque ainda Eu sou tão jovem Não tenho direito De amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando o caminho Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende Eu junto de você vou aprender Eu vou mostrar assim o mundo inteiro Por quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende Eu junto de você vou aprender Eu vou mostrar assim o mundo inteiro Eu vou mostrar assim o mundo inteiro Por quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Amigos da noite gravando seu mais novo CD Volume 4 de Ubatã Bahia pra todo o Brasil E o telefone para contato é 73-245-1480 ou 245-2797 Se você me pede um tempo Eu não posso te negar Se você está confusa É melhor você pensar Mas cuidado minha vida Com a sua decisão Pense, mas pense com coração E confesso tem medo Eu não posso te perder Que não é nenhum segredo O que eu sinto por você Mas cuidado minha vida Que eu te amo de paixão Pense, mas pense com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense, pense com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense, pense com coração E quando anoitecer O frio te tocar Pense no meu corpo A te envolver A te esquentar Na hora que quiser Na hora que quiser É só Pense com coração Pense com coração O sonho sempre está em suas mãos Mas pense, pense com coração Mas pense, pense com coração Que não é nenhum segredo Que não é nenhum segredo O que eu sinto por você Mas cuidado minha vida Mas cuidado minha vida Eu te amo de paixão Pense, mas pense com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense, pense com coração Mas pense, pense com coração Pense bem O sonho sempre está em suas mãos Mas pense, pense com coração Joibira e Cedês O Moral de Virataia, Bahia Todo dia é a mesma coisa Já não sei o que fazer Passa a noite acordado Pensando em você Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde estaram os seus carinhos? Onde estaram os seus carinhos? Seu amor não é como antes Não vamos secar Parado eu e você Mas vendo o nosso amor morrer Que a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Você parece tão distante Você parece tão distante Onde estaram os seus carinhos? Seu amor Seu amor não é como antes Não vamos secar Não vamos secar Parado eu e você Mas vendo o nosso amor morrer Que a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Ei, ei, ei Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor Não tinha nada Johnny Vira e CDs O Moral de Virataia Bahia Mas um amigo Um bom rapaz Perdidamente Apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo Mas vejo um brilho diferente Esse amor Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Você não esqueceu Esse sujeito Que ainda mora no seu peito Um pedaço de paixão Meu amor Que eu sou Que eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho, ser o outro nessa história Solidão a três não faz sentido, seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar De oibira e CD, o moral de Virataia Bahia Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes ele veio aqui te procurar Se ele vem e diz algum motivo Esse amor ainda está vivo dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda mora no seu peito Um pedaço de paixão Que eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho, ser o outro nessa história Solidão a três não faz sentido, seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Solidão a três não faz sentido, seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Olhe meus olhos Me dá um sorriso Me dá um sorriso Toque em meu corpo Quase o sabor que eu preciso Eu já sofri demais Por te perder Fui o culpado Sair do seu lado Nem sei porquê Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me aceita de volta Me tira desse pesadelo Hoje eu sei que foi errado Fui bandido Foi a lágrima do teu peito ferido Machuquei teu coração Te fiz sofrer Me perdoa Me perdoa Tente entender Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem seu carinho Juro não sei viver E você me ama Vem pra nossa cama Vem pra nossa cama Se entrega nessa paixão Volta comigo Amor eu preciso Do seu coração Jô Ibira e CDs O Moral de Virataia Bahia Olhe meus olhos Te dar um sorriso Toque em meu corpo Faz esse amor Que eu preciso Eu já sofri demais Vou te entender Vou te entender Fui o culpado Sair do seu lado Nem sei porquê Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me aceita de volta Me tira desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do teu Feito ferido Mas o peito é coração Te fiz sofrer Me perdoa Tente entender Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho De seu carinho Juro não sei viver Diz quem me ama Vem pra nossa cama Se entrega nessa paixão Volta comigo Amor eu preciso O seu coração Amigos da noite Gravando seu mais novo CD Volume 4 Amizade com sucesso João Ibira e CD O moral de Virataia E essa também Vai carinhosamente Pra Zé Pinim Gil Leis E toda a galera de Itaduna João Ibira e CD Um E essa também vai carinhosamente O meu amigo Ades João Ibira e CD O moral de Virataia Bahia Mila Mila Sol Estúdio 100% Laser Nem mesmo sabendo Nem mesmo sabendo que tu me despreza Não tenho coragem de te deixar Nem mesmo sabendo que está me enganando Eu não tenho forças Eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do seu casamento Contigo então deixarei de falar Meu sonho é beijar sua boca pequena Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Que ela é neste mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar a seu lado Já não posso viver Que estou apaixonado João Ibira e CD O moral de Virataia Bahia Nem mesmo sabendo que tu me despreza Não tenho coragem de te deixar Nem mesmo sabendo que está me enganando Eu não tenho forças Eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do seu casamento Contigo então deixarei de falar Meu sonho é beijar sua boca pequena Porque neste mundo Porque neste mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Que ela é neste mundo Que ela é neste mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar a seu lado Já não posso viver Estou apaixonado João Ibira e CD O moral de Virataia Bahia Sempre vi aos braços teus Sabendo estar sendo usado Para cenas de ciúmes Para o seu ex-namorado Certo que não me amava E a si mesmo eu lhe dava Procurando encobrir seu sentimento pelo outro Mas vi a seu coração lutar por ele feito outro Várias vezes eu criei barreira entre vocês dois Pra que não se encontrasse e voltasse então depois Vou ficar sem ter você Não queria te perder Mas a cena de ciúmes pouco a pouco procedeu O amor falou mais forte e o romance reviveu Só então reconheci que só sofri por teu amor Tanto que pra ter você eu fiz até papel de ator Vou ficar sem ter você Não queria te perder Mas quero te dizer Estou sempre aqui Se um dia precisar Venha procurar por mim Se você se separar Vai precisar de alguém Conte então comigo Nem que seja pra fazer Só ciúmes por seu bem Moral de Ibiratai Moral de Ibiratai Conte então comigo, nem que seja pra fazer Só ciúmes pro seu bem Mas quero te dizer, estou sempre aqui Se um dia precisar, venha procurar por mim Se você se separar, vai precisar de alguém Conte então comigo, nem que seja pra fazer Só ciúmes pro seu bem Conte então comigo, nem que seja pra fazer Só ciúmes pro seu bem A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a soltade metiu pra mim Ela não trouxe você Tá bom tanto amor? Tá sobrando espinho Tá bom tanto amor? Tá sobrando espinho Machucando meu coração Correndo de amor Tô aqui sozinho Nas carras da solidão Tá doendo E o sufoco E o sufoco Tem uma monta com a raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Vida minha Não faz assim Jô e vira em cedês Jô e vira em cedês O moral de Mirataia Bahia A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a soltade metiu pra mim Ela não trouxe você Tá bom tanto amor? Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas carras da solidão Tá bom tanto amor? Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Correndo de amor Tô aqui sozinho Nas carras da solidão Tá doendo E o sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo E o sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Música 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 Há muito tempo que falo de natureza e amor Das coisas bonitas, do nome de Deus Dando sempre a esperança, acredito no azul Que move o planeta toda manhã Depende de mim, depende de nós Escute o silêncio, ouça uma voz Que vem de dentro, me enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Tenho pensado na vida, no prazer de viver Das coisas bonitas, entre eu e você Meu mundo sempre é de luta, por um mundo de paz Cuidar das florestas e dos animais Depende de mim, depende de nós Escute o silêncio, ouça uma voz Que vem de dentro, me enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Depende de mim, depende de nós Escute o silêncio, ouça uma voz Que vem de dentro, me enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Amigos da noite, só fala de amor Tenho pensado na vida, no prazer de viver Das coisas bonitas, entre eu e você Meu mundo sempre é de luta, por um mundo de paz Cuidar das florestas e dos animais Depende de mim, depende de nós Escute o silêncio, ouça uma voz Que vem de dentro, me enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Somos todos índios Depende de mim, depende de nós Escute o silêncio, ouça uma voz Que vem de dentro, me enche de luz Toda nossa tribo Somos todos índios Que vem de dentro, me enche de luz Desculpe o silêncio A cidade social É desde que você Que vem de dentro, me enche de luz Sol queria Então, asanishações Nossa caso Eu сразу Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto